Saí de casa Hoje decidi Só vou voltar com a bênção que eu vim buscar Chega de tristeza, nada de derrota Hoje eu estou crendo, Deus vai operar Eu tô ligado de olho na bênção E a minha fé me diz que hoje eu chego lá Jesus está aqui, eu sinto sua presença E o que eu quero, ele vai me dar Me dá a minha bênção Eu quero a minha bênção Jesus, aquela bênção que eu já te falei Me dá, me dá, me dá a minha bênção Jesus, aquela bênção que eu tanto chorei Me dá a minha bênção Eu quero a minha bênção Jesus, aquela bênção que eu vim buscar Jesus, vou abraçar com o Senhor agora E não te deixe embora sem me abençoar Jesus é forte, santo, poderoso Jesus é forte, santo, poderoso Também é maravilhoso para operar Todo teu problema vai cair por terra Quem estiver doente, ele vai curar Fique ligado de olho na bênção Hoje ao teu lado ele vai passar Olha ele aí, sinta sua presença Abraça com ele e vamos cantar Me dá a minha bênção Eu quero a minha bênção Jesus, aquela bênção que eu já te falei Me dá, me dá, me dá a minha bênção Jesus, aquela bênção que eu tanto chorei Me dá, me dá a minha bênção Eu quero a minha bênção Jesus, aquela bênção que eu vim buscar Jesus, vou abraçar com o Senhor agora E não te deixe embora sem me abençoar O seu poder é grande e nunca mudou Operou no passado, opera no presente Ele deu vista ao cego, se curou o leproso Curou a sogra de Pedro que estava doente E hoje aqui ele vai fazer Milagres e maravilhas eu já posso ver Entra no mistério agora para receber Irmão, não perca tempo, apresse em dizer Me dá a minha bênção Eu quero a minha bênção Jesus, aquela bênção que eu já te falei Me dá, me dá, me dá a minha bênção Jesus, aquela bênção que eu tanto chorei Me dá a minha bênção Eu quero a minha bênção Jesus, aquela bênção que eu vim buscar Jesus, vou abraçar com o Senhor agora E não te deixe embora sem me abençoar Me dá a minha bênção Eu quero a minha bênção Jesus, aquela bênção que eu te falei Me dá, me dá, me dá a minha bênção Jesus, aquela bênção que eu tanto chorei Me dá a minha bênção, eu quero a minha bênção Jesus, aquela bênção que eu vim buscar Jesus, vou abraçar com o Senhor agora E não te deixe embora sem me abençoar Me dá a minha bênção, eu quero a minha bênção Jesus, aquela bênção que eu vim buscar Jesus, vou abraçar com o Senhor Obrigado.